Música Olá, hoje eu irei apresentar a você o pinador Makita Pneumático AF505 Essa pinareira aqui ela suporta 18 medidas de pino diferente Utiliza o pino tipo F, vai de 15 a 50 milímetros, ou seja, de 1,5 centímetro até 5 centímetros Tem o peso de 1,4 kg, suporta no nosso reservatório aqui 100 pinos no caso Lembrando que essa máquina é uma máquina de uso profissional Tanto para linha de montagem ou de fabricação Necessita de lubrificação do óleo especial para equipamentos pneumáticos Acompanha o estojo para guardar a máquina Depois do uso, caso queira guardar o equipamento pode estar guardando É muito prático Tem sistema de segurança Ela só vai disparar o pino quando você encostar a peça na máquina Ou seja, a máquina na peça, aliás Ela tem um sistema de segurança, não dispara pino sem antes eu ter pressionado ela Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho